É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel, won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais I have nothing left to say Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro, beijar por esse ponto A tantas pessoas I have nothing left to say O que é isso?